Um campeonato, um campeonato, um campeonato... Um campeonato, um campeonato... Um campeonato, um campeonato, um campeonato... Um campeonato, um campeonato, um campeonato, um campeonato... Um campeonato, um campeonato, um campeonato, um campeonato... Vamos lá mesmo, tem urda, tem urda Atenção atletas, Alain dos Santos Silva, Sando Vidal Mendonça, Paulo Guilherme dos Santos Área de aquecimento, coordenadora de número 5 Atenção atleta Jennifer Tragilavina, equipe Checkmate Atleta Caio Carreira Ramos, equipe GF Team Atleta David Luiz Santana, equipe GF Team Atleta Gabriel Henrique dos Santos, equipe Checkmate Atleta Ronaldo Almeida Duarte, equipe G13BJ, compareciária de premiação Atenção atleta Samuel Marcos da Silva, equipe GF Team Atleta Ismael Gomes Rodrigues, equipe GF Team Atleta Luiz Paulo Silva, equipe GF Team, compareciária de premiação Atenção atleta Gervásio Ferreira, equipe Spirit Fight Atleta Rodrigo Trindade, equipe GF Team, atleta Rodrigo Trindade, equipe Leves Atleta Joaquim Thiago Cardoso, equipe Carson Grace Atleta Julio Romero Light, equipe Novo Vaila, compareciária de premiação Atleta Julio Trindade, equipe GF Team 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 Fala! 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 Agleta Maria do Socorro da Silva, equipe GF Team, área de aquecimento com a coordenadora 4. Atenção! Última chamada para o atleta Ronaldo Roberto Reis, da equipe Nova União, coordenador de número 1. Atenção! Atleta Júlio Romero Duarte, equipe Double Five, comparecer de premiação. Atenção! Atleta Mariana Vieira Barbosa, equipe GF Team, área de aquecimento, coordenadora de número 2. Atenção! Atleta Júlio Dumelo, comparecer para lutar, coordenadora de número 10. Atenção! Atleta Júlio Romero, equipe GF Team, comparecer na área de premiação. Atenção! Éder Paulo Moraes, da equipe GF Team, comparecer na área de aquecimento com o coordenador número 8. Atenção! Atleta Júlio Romero Duarte, equipe Double Five, comparecer na área de premiação. Atenção! Atleta Júlio Romero Duarte, equipe Double Five, comparecer na área de premiação. Atenção! Atleta Júlio Romero, equipe double five, comparecer na área de Epic Metro,�� 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1.. Obrigado. 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 Obrigado.